Fala gente, vocês estão ficando de volta aqui no nosso canal Bem vindos aos Corpus Game Eu tenho que começar usando o nome do meu canal pra poder falar com Com vocês, gente Porque Não tem muita coisa Socorro Vai dropa aí as pedras que tem ainda no estado Que aí eu pego e boto aqui no Ketsam Não, tranquilo Tem 450 lá no Smith Mas aqui tá no azulzinho Traz aqui Não é mais fácil de fazer o azulzinho Vem pra tudo o que é isso aí E dropa tudo É isso aí É isso aí Esse dadozinho é tudo esse turco que tava aí, o resto tá lá no smith, então eu pego lá. Valeu, valeu. Nós vamos precisar de ajuda aí qualquer coisa, é só me falar. Sim, sim. Eu não entendi essa não, eu não vou botar a gente no nosso bando aqui como um fuzileiro naval. Só renovar ele mesmo. Deixa eu botar aqui uma coisa de alimentação que é... Tá louco, quando precisar. Eu vou fazer, peraí gente. Deixa eu... Isso. Eu quero fazer um negócio aqui, mas eu quero fazer cá em cima. Esse fuzileiro eu não vou gostar muito. Mas... Vai funcionar pros nossos animais. Ah, tá um metal. Gente, morreu. Tá faltando os metais. Vou botar aqui dentro. Gente, como é que eu... Ela não vai gostar de saber, então vamos fazer aqui. Então, você vem cá, você vem cá, você vem cá, você vem cá, a gente vai mudar pra cá. O que é isso? Então, deixa eu ver aqui. Pra ficar aí então. Tá, eu preciso de... pedra. O cara tá em um... Vamos lá. Vamos botar isso aqui. Isso. Beleza. Vamos fazer assim. Os bichos que comem a carne. Né? Deixa eu deixar a carne. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Tá, acho que tem um quanto. Ah, 180 aqui. Tem muita coisa ainda. Caraca, caraca. Deixa eu passar, filha. Deixa eu colocar aqui pra cá. Ah, há semente. E a Stingberry Deixa Beleza E a Baleia Aqui E a Corte Não sei o que é isso... A Batata Chidaberry, Azaberry, e Azaberry. Ah, esse Chidaberry eu deixo aqui. Vamos lá. Enquanto isso a gente vai Gente, a gente precisa caçar muita coisa Gente, a gente precisa caçar Gente, agora todo mundo está aí Só na base alimentar Deixa eu fechar essa Opa Esse é um novo, recém Opa Se eu vou ficar sem sela Temporariamente Caramba, subiu coisa pra caramba Eita, eu dei uma... Deixa eu levar essa cama dele Ah, o meu também andou subindo aqui Deixa eu botar a sela aqui no meu Deixa eu botar a sela Vamos dar um voo até a outra ilha Atraça a base do... Deixa eu botar a sela Opa Deixa eu botar a sela Opa 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 Depois eu vou ver de novo no vídeo aqui Eu não sei o que foi não Eu estava bem alto Mesmo com o Sentry Gente, o que foi aqui? Opa Como é que a esposa vai descer aqui? Vamos ver Vamos ver aqui Eu quero ver que eu consegui puxar ela. Que momento que eu volto. Tu é louco de passar em cima da base? Da nossa base lá? É, nem fica em cima da base de vocês, se eu ouvi. E eu tava bem alto ainda. Não passe em cima da nossa base, só tem centro aqui na bolsa. Não, tô tranquilo, tem como pegar ali um piteiro ali pra mim? Pra eu tirar a sela dele? O que? Eu não tenho nada. Tá aí, pega a sela lá. Pega a sela lá. Pega a sela lá. Pega a sela lá. Eu levei-me para dinheiro. Percebou? Tá, aperta aí perto dele. Pronto, agora ele é aqui. Ah tá, pô beleza. Obrigado aí cara. E aí com domar um outro piteiro eu devolvi pra vocês. Pode ficar tranquilo mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, porque o negócio é o seguinte. Eu tava alto, tentei até ver a base dos caras ali. E eu ia acessar o mapa pra eu ver pra que lado que eu ia aqui. Porque eu tenho que ir pra... Eu quero voltar lá pra nossa bantiga base. Então... Então... Dá pra pegar um bocado de material. Deixa eu ver o que piteiro dele a gente tem. Deixa eu... Vou passar isso aqui pra cá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que que não tem de peso? O peso deles até que é... Não é muito... Mas não dá pra carregar alguma coisa. Porque o que que eu queria ver? Eu quero ver o que que a gente possa pegar aqui de volta da banda. A nossa base. Só que... O... O excentro deles tá no nível... Deve tá... Deve tá com... Deve tá bem altos ali. Pra eu não conseguir enxergar. Então... Aquela coisa, né? Eu fui. A gente... Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. 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 a nossa antiga base então vem aqui descer nada o que que da pra gente ter gravado aqui é muito gravado né e aí 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 Eu posso levar O problema é que eu estou levando mais peso que você Vou colocar isso aqui para cá A conta também que é mais de peso 199 Vamos fazer duas viagens O que é isso aqui? O que é isso? Eu vou colocar isso aqui É isso aí O que é isso? O que é isso? O que é esse? O que é isso? Lá para você Tá, deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui, hein... Vou deixar uns dois equipadados aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui... Vamos lá... Vamos passar por aqui pelo meio do mapa... Bom que a gente pode explorar bastante essa área do mapa... Agora eu vou ter que fazer uns drops... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ele tá sofrendo junto comigo... Vamos lá... 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 Cheio de cobra... Cheio de cobra... Beleza... Beleza... Vamos lá... A gente vai começar o vídeo por aqui... Vocês estão vendo aqui... O próximo vídeo vai ser eu chegando aí... Certo... Se inscreva no canal... Certo... Até o próximo vídeo... Valeu...